Sou Leonardo Bechtusk, prefeito de Colatina, e nós estamos aguardando a chegada da presidenta Dilma na nossa cidade, depois de uma visita também ao estado de Minas Gerais, em função deste grave acidente ambiental que nós tivemos no Rio Doce. E nós temos uma expectativa de que esse encontro traga soluções emergenciais que nós temos necessidade para dar segurança à população, especialmente com relação ao abastecimento de água, que é um dos maiores problemas que nós estamos passando agora, em função da onda de lama que está descendo o rio e deve chegar aqui nos próximos dias, mas também a expectativa de iniciar aqui um novo momento, num processo de recuperação do Rio Doce, de toda a sua bacia, porque esse dano ambiental pode deixar sequelas, pode deixar uma situação gravíssima, que precisa de imediata ação e um grande plano de recuperação.